Não recomendo, tá? Essa aqui, na minha opinião, não recomendo. Comprei ela, consigo usar, beleza? Com uma cautelazinha. A de 10 centímetros, de 8 centímetros, 7 centímetros, compensa. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui, bem bacana, falar sobre fresa pra tupia, onde eu comprei a diferença de preço, pessoal, de uma fresa dessa pra uma fresa dessa e pra uma fresa dessa aqui, ó, tá? Essa é de uma marca famosa, mas pensa numa fresinha aqui, cega, feita de sabão, tá? Então é uma fresa bem fraca, não vou falar o nome dos fabricantes aqui, a não ser essa aqui que merece um crédito, porque essa aqui ainda é Fema e é uma fresa muito top, tá? Porém, é uma fresa aí considerada pra galera aí, cara, essa fresa custa em torno de 180 reais, tá? E ainda tem que calcular o frete, tá, pessoal? Então, essa fresa aqui é uma fresa que custa hoje no mercado livre em torno de 124, 130 reais, tá? É uma fresa 12 por 16 por 81. Essa aqui é uma fresa 12 por 20 por 80, tá, pessoal? E essas fresas aqui, ó, comprei na Aliexpress. São fresas bem longas, bem grandes, comparado com essa aqui, ó. Olha a diferença da fresa, o tamanho, tá? E comparado com essa aqui agora, ó. Olha o diferencial, tá? Essas duas fresas aqui com quatro lâminas, que eu vou testar agora pra gente ver se funciona, rolamentada. Essas duas aqui, pessoal, eu paguei 114 reais com frete, tá? Nunca usei uma fresa dessa, vamos testar pra gente ver se funciona. Esse rolamento aqui sai. Vou estar tirando pra vocês verem. E essas outras fresas aqui, pessoal, são fresas muito longas mesmo, fresas de 11 centímetros e meio. Ó, a diferença de comprimento, tá? Olha a comparação dessa fresa pra essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Essas fresas aqui, pessoal, são fresas pra usar em tupia de eixo de 12 milímetros, tá? Ó, isso aqui é uma fresa pra tupia laminadora. Essa aqui é uma fresa pra tupia de coluna de eixo de 8 milímetros. Eixo de 8 milímetros. E essas aqui, todas elas, são fresas pra tupias de 12 milímetros, tá, pessoal? De 12. Olha uma fresa aqui, ó, que você compara com uma tupiazinha de 1200 watts. Uma fresa de 8 milímetros. Olha a diferença dela pra essa fresa aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, vale a pena comprar uma máquina nesse porte aqui que roda umas fresas dessa ou comprar uma maquinazinha pra você trabalhar com uma fresinha dessa que ela quebra fácil de quebrar e só quebra aqui no gogózinho aqui, ó, tá? Agora, pessoal, deixa eu tirar o rolamento disso aqui pra vocês verem. Essas duas fresinhas aqui, eu paguei R$114. Você pode remover aqui, ó, com a chave ali, tá? Remover esse rolamento aqui, ó. Tira essa braçadeirazinha e isso aqui sai, certo? Sai aqui e sai o rolamento. Ela se torna uma fresa, mesma coisa que essa aqui, ó, tá? Torna-se uma fresa assim. Claro que essa aqui tem quatro navalhas, tá, pessoal? O padrão dessas fresas daqui, fresas paralelas, são duas navalhas. Essa aqui, como é importada aí direto da China, vem com quatro navalhas. Eu vou estar testando ela aqui na máquina pra vocês verem, tá? Vamos botar o rolamento aqui de volta. Você pode trabalhar com o rolamento pra servir como guia, pra dar um acabamento. E pode trabalhar com ela assim também pra planear toras, fazer canaleta, fazer gamela, que eu vou estar usando ali agora em um gamela. Tá? Não é necessário tirar o rolamento pra você planear bolachas e nem pra trabalhar com ela. Já essas fresas aqui, pessoal, é uma fresa muito longa, tá? É uma fresa aqui, ó, que tem onze centímetros e meio aqui, ó, quase doze, tá? É uma fresa gigante. Tem que ter um certo cuidado pra trabalhar com uma fresa dessa, porque você quer mais pra quando você... Primeiro você escava com uma fresa mais curta, aí pra afundar mais você entra com essa e vai afundando lá, tá? Vou deixar o link na descrição dos vídeos. Lembrando que eu não tenho nada com essas fresas aqui. Não me responsabilizo, comprei pra mim, tá, pessoal? Como todo mundo compra aí na internet. Mas como o pessoal vai me perguntar, manda o link, manda o link, vou mandar. Agora, essas outras fresas aqui, ó, é de uma marca famosa aí, uma marca bem conhecida, mas é uma fresa que cega por brincadeira, tá? E é uma fresinha cara. Essas duas fresinhas aqui, ó, compro uma dessas e ainda sobra dinheiro, tá? Essa aqui custa em torno de cento e vinte a cento e trinta reais. As duas eu paguei cento e quatorze com frete. Agora vamos testar aqui. Então, olha, pessoal, vamos testar logo essa menorzinha aqui, ó. Lembrando que aqui são duas fresas, são idênticas, mas uma é maior do que a outra, tá? Uma tem dez e outra tem onze e meio, certo? Vamos medir aqui, ó, passar aqui na máquina, botar aqui, ó. Ó, uma dica interessante. O pessoal me pergunta muito, Claudio, quando eu deixo a fresa, eu deixo a fresa passando assim ou eu deixo a fresa sobrando assim? Pessoal, reto. Retinho aqui, ó, com o topo, tá? Então, ó, isso aqui é o bacana. Se você quiser, tiver uma fresa muito longa, pode empurrar pra dentro o máximo que você puder, certo? Cuidado que a bicha corta fácil, tá? A bicha tá bem afiada. Então, ó, vou deixar ela aqui assim. Se a fresa fosse muito curta, o máximo que você pode deixar é assim, ó. Pra dentro sim, pra fora nunca, tá? Vamos roscar aqui agora. Essa máquina tem uma trava aqui, ó, você trava e gira, tá? Às vezes, pessoal, acontece que essas fresas estavam empenadas, tá? De fábrica. Aperteu o suficiente. Agora, deixa eu tirar essa aqui de lado. E vamos trabalhar aqui agora, ó. Deixa eu criar um desenho aqui e já volto com vocês. Vamos lá, rapidinho aqui. Vamos escavar aqui, pessoal. Deixa eu posicionar aqui. Olha, pessoal, já posicionei aqui agora. Vamos pra parte de escavar. Ela é uma fresa bem longa, tá quase tocando na madeira já, com a tupia levantada ao máximo. Com essa fresa aqui, da Indefema, ela ficava bem quase dois dedos de altura aí. Vamos ver se ela funciona aqui, né? Deixa eu escavar um pouquinho aqui, ó. Primeiro você levanta a mão assim e baixa, tá? Vamos lá. Ó, é uma fresa bem macia de trabalhar, tá, pessoal? Gostei demais aqui de cara. Tô testando ela a primeira vez, tá? Não adianta ter o vídeo aí, ó. Vocês estão vendo? É bem macia de trabalhar. Essa outra fresa aqui seria a mesma coisa, tá? Seria o mesmo comportamento, só que ela passa, ó. Se eu posicionar aqui na posição aqui, olha o quanto ela passa da tupia. Vocês estão vendo? Se eu botar na direção da outra, ó. Ela passa quase dois dedos aqui, ó. De diferença, tá? Então, pra você escavar com essa, teria que estar um buraco já feito aqui pra você aumentar o rebaixo. Beleza? Então, é um vídeo simples. É um vídeo mais pra mostrar aqui pra vocês. Realmente, a fresa é muito boa aqui. Gostei demais de cara aqui. É uma fresa que tem quatro navalhas, então ela trabalha bem mais suave. Não tem aquela coisa de dar um tranco, né? Sempre que vou começar, pessoal, levanta a mão e baixa, tá? Vamos lá mais uma vez. É uma fresa muito suave. Olha o acabamento que dá, pessoal. Vocês estão vendo? Top, top demais. Gostei demais. E o preço também, né? Que é bem acessível aí. Beleza? E o bacana dessa fresa, pessoal, é que você pode comprar ela de vários tamanhos. Com dois centímetros, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui de navalha tem, ó. Tem seis centímetros de lâmina, tá? Seis. Você pode comprar ela com dois, com três, com quatro, com cinco. Lá no link aí, que tá na descrição do vídeo, você encontra. Então, você pode botar um molde aqui em cima, um guia copiador, e usar a fresa que tenha dois centímetros pra escavar, né? E ir aumentando as fresas. Beleza? Fica a dica aí. Gostei demais dessa fresa aqui, tá? Agora, pessoal, vou tirar essa fresa aqui e vou botar uma fresa longa de quase doze centímetros aqui, pra gente ver se dá pra trabalhar com ela também. Deixa eu trocar aqui e volto com vocês. Olha, pessoal. Tirei aqui, ó. Vocês estão vendo? Interessante. Você olha pra essas duas aqui, você não vê quase a diferença, né? Vocês estão vendo? Quando você olha assim, você percebe. Essa aqui é de meia, tá, pessoal? 12,7. Ela não dá aqui, ó. De jeito nenhum. Tá vendo? Percebi agora. Vocês veem, ó. Como eu tenho a flange pra tá de meia pra doze, é só você encaixar aqui, ó. Tá certo? Então, quando for olhar isso aqui lá, você verifica se a sua tupia só tem uma flange, se é de doze ou pega de meia também, tá? 12,7. Então, ó. Como eu falei, aqui você vai empurrar o máximo pra frente e vai botar aqui. Quando você empurra pra frente o máximo, sua fresa diminui o tamanho. Pra fora, né? Então, pôr aqui novamente. Foi demais, ó. Quando vai demais, se ela tocar no final, você vai apertando. Ó, vou apertando e ela vai saindo aqui porque tá lá no final já. Então, deixa eu apertar aqui pra gente testar ela. Pronto, pessoal. Botei a fresa aqui agora. Eu senti que ela tá, parece que tá com um leve empenho essa fresa, tá? Ela tá com a vibração na máquina. Então, assim, fresa longa, o risco é esse, tá? Como tem esses dois tipos de fresa lá, compra no máximo a de 10, tá? Pessoal, eu botei uma de 11,5. Bom, vamos testar assim mesmo pra gente ver o que acontece aqui, ó. Já testei ela aqui e senti ela com uma leve vibração. Como ela passa aqui bastante aqui, ó. A máquina já tá no limite. Ela chega, passa aqui. O que é que eu vou fazer? Vou botar aqui assim. E vou tentar baixar aqui, ó. Ver se a gente consegue trabalhar com ela aqui. Ver se a gente consegue trabalhar com ela aqui. É uma fresa, pessoal, que eu não recomendo pra quem tá começando agora, porque é uma fresa muito longa, requer muita calma pra trabalhar com ela, devido ao comprimento dela. Mas escava também, tá? Do mesmo jeito. E olha a profundidade que eu já disse de uma vez, ó. Vocês estão vendo? Então, assim, uma fresa dessa aqui, o máximo que eu poderia usar é de 10 centímetros. Então, eu botei uma de 11,5, que no caso é essa aqui. Mas já não gostei, tá? Vou, prefiro essa aqui, de tamanho, certo? Daqui pra baixo. Mais do que isso, pessoal. É perigoso, tá? Então, é isso aí, pessoal. Alinhei aqui as fresas pra vocês verem. Não recomendo, tá? Essa aqui, na minha opinião, não recomendo. Comprei ela, consigo usar. Beleza? Com uma cautelazinha. A de 10 centímetros, de 8 centímetros, 7 centímetros, compensa. Essa aqui, compensa? Compensa. É de uma marca famosa? É, de uma marca boa. Eu recomendo? Recomendo 100% que eu uso ela com força aqui. O problema dela é que cega, por brincadeira. Cega até no vento. E já essa aqui, pessoal, é a top de linha, né? Da Indefema. Essa eu recomendo 100%. O problema dela é o preço, né? Custa em torno de 180. Então, quer investir na Utopia? 8 milímetros? De 12 milímetros? Ou de 6 milímetros? Tá? Essa aqui, eu gostei demais, tá, pessoal? Gostei de verdade, tá? Essa aqui, eu gostei também. Mas achei ela um pouco perigosa devido ao tamanho. Certo? É isso aí. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo na descrição desse vídeo aí. Beleza? Tamo junto. Vamos embora.